Vamos ouvir agora o que disse o presidente Jair Bolsonaro ontem, lá em Salvador, na Bahia, sobre o governo pretender alterar o estado de pandemia para endemia de Covid-19. A tendência do Queiroga, né, que ele que é autorizado nessa questão, tem conversado na Câmara dos Deputados, parlamentares, também o Supremo Tribunal Federal, a ideia até o dia 31, é a ideia dele, é passar de pandemia para endemia, e vocês vão ficar livres da máscara em definitivo.